Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, bem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou a dor Vamos nessa canta menina, vai tá sem balada Quero bater com você, dá uma jogada Dançar, pular, atleta, sonrar Canta menina, vai tá sem balada Quero bater com você, dá uma jogada Dançar, pular, e hoje vai rolar Gustavo Lima, você Tira, 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 tira. Obrigado. Yeah! Sinta a ser e me vai lá Por querer E aí